Demonstrativo Vem, ela vem chegando pra vencer Pra lutar muito mais por você Antônia Salles, deputada estadual Demonstrativo, vem, vem Quando a hora chega, já sabem quem confiar Na deputada que trabalha por você e por mim Estamos juntos, Antônia Salles, vamos até o fim E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Nela vamos votar pra nos representar É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 Demonstrativo E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com coração Nela vamos votar pra nos representar Demonstrativo É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 15122, é Antônia Salles, deputada estadual Pra luta continuar no vale do Juruá até a capital Demonstrativo Quando a hora chega, já sabem quem confiar Demonstrativo Demonstrativo Demonstrativo, na deputada que trabalha por você e por mim Estamos juntos Antônia Salles, vamos até o fim Demonstrativo Em Verfします E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com o coração Nela vamos votar pra nos representar É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 E é só digitar e depois confirmar 15122 e votar com o coração Nela vamos votar pra nos representar É Antônia Salles nessa eleição É 15122, é 15122 Demonstrativo 15122, 15122 É Antônia Salles, deputada estadual Demonstrativo Pra luta continuar no vale do Juruá até a capital Vote Antônia Salles, deputada estadual